Olá, galerinha, tudo bom? Eu sou a Anika, do Drafts da Anika, e hoje eu trago pra vocês o primeiro book haul de março. Sim, porque março foi um mês muito recheado, graças a Deus que a gente recebeu vários livrinhos bem legais. E eu vou mostrar agora pra vocês os primeiros 10 livros que chegaram pra gente em março. O primeiro livro que chegou foi O Príncipe das Sombras, do autor Silvain Reynard, que também é autor da trilogia O Inferno de Gabriel. Esse livro chegou, é o primeiro, ele é um prequel, vamos dizer assim, da série Noites em Florença. E, gente, é maravilhoso. Eu li esse livro numa sentada só e eu fiquei, tipo, mega, mega, mega ansiosa pela continuação. Pelo primeiro livro, que é A Transformação de Raven. Não fiquei perdida, né? O meu maior medo era ficar perdida porque eu não li O Inferno de Gabriel, a trilogia. Foi super tranquilo e eu estou super, super, super ansiosa pelo próximo livro. A gente vai ter resenha desse livro logo, logo no blog. Então, gente, leiam, vale muito a pena. O segundo livro que a gente recebeu também, desde Dor Arqueiro, foi A Rainha Normanda, da Patricia Bracewell. Essa história, ela se passa na corte medieval e eu adoro, adoro, adoro romances históricos. E eu estou super curiosa pra descobrir mais sobre essa rainha. Então, em breve, a gente também vai ter resenha. Eu ainda não li, é uma das minhas próximas leituras. Mas eu achei essa capa linda e eu achei super, super legal a sinopse. Eu vou deixar o link do Scooby pra vocês aqui. Então, é uma história que fala de amor, poder, na era medieval. O terceiro livro que chegou foi Sangue Mágico, da série Kate Daniels. E essa série, ela é escrita por um casal, né? E eles se autodenominam Ilona Andrews. Esse livro, ele vai falar sobre o universo supernatural, onde a gente tem vampiros, bruxas. E a personagem principal é a Kate. O sangue dela vai causar aí um burburinho nesse universo. E principalmente quando o guardião dela é assassinado. Então, eu fiquei bem curiosa pra ler esse livro. Eu gosto muito de livros sobrenaturais de fantasia e ficção nesse universo. E essa capa também é linda. Então, eu tinha que pedir pra saída de emergência, que é um selo da editora Arquia, né? E aí, depois desses três livrinhos, chegou a caixa da Novo Conceito com os lançamentos de março. O primeiro livro, que eu vou mostrar pra vocês, é A Mais Pura Verdade. Que é um livro, gente, maravilhoso, assim. Eu li esse livro em uma sentada só, praticamente. Eu não quero falar muito, porque senão eu vou dar muitos spoilers. Mas esse livro é, tipo, maravilhoso. A personagem principal, o Mark, ele tem uma doença terminal. E ele acaba decidindo fugir e deixar que os pais, os amigos e a família parem de sofrer. Só que é óbvio, né? Ele fugir não vai parar, né? Na verdade, as pessoas vão estar ali com outro tipo de sofrimento. Preocupadas e tal. Mas é tão legal ver como o menino vai amadurecendo, vai crescendo ao longo dessa fuga dele. Essa vida miserável que, teoricamente, o espera, né? Por conta dessa doença. Leiam. É muito bom. Hoje ali vai ter resenha pra vocês, porque esse livro é simplesmente maravilhoso. O segundo livro que veio na caixa da Novo Conceito e nosso quinto livro é Supernova ou Encantador de Flechas, do Renan Carvalho, que é o autor nacional. Esse livro já tinha sido lançado antes, se eu não me engano, mas de forma independente. E a MC, a Novo Conceito, lançou este mês pelo selo Novas Páginas. Esses dias teve o lançamento do livro oficial aqui no Rio de Janeiro. Eu não pude ir, mas eu espero que eu consiga conhecer o Renan muito em breve, porque todo mundo fala bem. Eu vi vários blogueiros que eu admiro falando super bem nesse livro. E eu gostei muito da premissa. Então, em breve, eu também pretendo ler e resenhar ele aqui pra vocês no blog. O terceiro livro, e sexto livro da nossa book haul, aqui da nossa caixinha, é Fingindo, que é a continuação de Perdendo, da Cora Cormack. Eu ainda não li esse livro, quem vai resenhar ele pra gente vai ser uma das nossas colaboradoras, mas o pessoal tá gostando bastante. É um livro que tem um certo tom de sensualidade. Em breve a gente vai ter resenha aqui pra vocês também. Os sétimo e oitavo livros que chegaram pra gente foram Escola Noturna, o primeiro volume, e Escola Noturna, volume 2, O Legado. Eu já li Escola Noturna com a capa antiga, e eu fiquei super feliz quando a editora mandou o primeiro volume, né? Não mandou só o segundo volume com a capa nova, não, mas mandou o primeiro também. Então, assim, eu fiquei muito feliz, porque é muito legal você ter na estante lá, né? Tipo, as capas, tipo, iguaizinhas, né? As laterais também. E eu já li, e a gente vai ter resenha pra vocês em breve. Eu vou ver se eu consigo fazer um sorteio pra vocês também. Vamos ver. Eu já li, e é muito bom, muito bom, muito bom. E eu tava super ansiosa pela continuação, porque esse livro foi um livro que me surpreendeu demais. E você lê super rápido, tipo assim, é muito bom mesmo. A gente fica meio, será que é sobrenatural, não é? O que que tem por trás? Será que vai ter vampiro? Vai ter algum ser, assim? E, gente, é surpreendente como a autora leva esse enredo. Então eu tô super curiosa pra descobrir o que que vai acontecer nesse segundo livro, O Legado. O nono livro também é da suma de letras, que é O Desafio, que é a continuação de A Aposta, da autora Rachel Van Dicken. Esse livro, o primeiro foi resenhado pela Larissa. Eu não sei se quando eu estiver mostrando pra vocês a resenha já vai estar no ar, mas ela já está nos rascunhos. Então em breve a gente vai ter a resenha de A Aposta, se a gente já não teve, né? E muito em breve de O Desafio, que é a continuação desse romance caliente também. E o décimo último livro é um livro super divertido de um ator, né? De um artista que eu gosto muito, que é o Paulo Gustavo, que é Minha Mãe é uma Peça. Eu simplesmente morro de rico a Dona Hermínia e eu estava mega curiosa pra conhecer o trabalho dele no livro. Esse livro tá super divertido. A gente tem várias histórias muito engraçadas e inéditas da Dona Hermínia. Então, gente, leiam. Vai ter resenha pra vocês em breve. Eu vou colocar alguns trechinhos, porque essa mulher é uma comédia, né? Tipo, o Paulo Gustavo, quando interpreta a Dona Hermínia, é uma figuraça, assim. Não tem como você não rir. E eu fui lendo o livro e fui, tipo, me divertindo, imaginando realmente a Dona Hermínia falando aquilo, contando as histórias dos filhos, hein? E as histórias que ela passou também. Então, assim, muito engraçado, muito divertido. Vale a pena ler. Esse livro foi lançado pelo Objetiva, que é um selo também da Suma. Eu super recomendo pra vocês. Eu espero que um dia eu possa conhecer o Paulo Gustavo pessoalmente. Eu não pude ir no lançamento porque eu tava trabalhando. Mas, cara, ele é, tipo, divertidíssimo. Eu adoro os programas dele. Então, eu fiquei mega feliz quando eu pude receber esse livro aqui pela editora e ler. Vale a pena. Então, leiam, porque é muito bom, gente. É muito divertido e você lê, tipo, mega rapidinho. O livro é muito curtinho. Tem 150 páginas, mais ou menos. Então, vale a pena se divertir um pouquinho com a Dona Hermínia. Principalmente se você teve um dia de trabalho mega estressante, um dia super chato. Cara, pega esse livrinho aqui. Há uma horinha você vai morrer de rir, vai se divertir e vai esquecer todos os problemas que você teve naquele dia. Então, é isso, gente. Esses foram os nossos livros do Book How de Março, né? Os nossos primeiros 10 livros, porque ainda tem muita coisa pra mostrar pra vocês. Obrigada por assistir até aqui e me contem quais livros que vocês querem, quais livros que vocês desejam desses lançamentos do mês de março.